E aí galera, boa tarde, boa noite, são 19 horas, hoje dia 26 de janeiro de 2015 Tamo aqui na Rodovia RS-122 do estado do Rio Grande do Sul Tamo indo no sentido norte, saindo aqui de... Tô saindo lá de Farroupilha, tô passei aqui por Flores da Cunha e Caxias Agora tô passando aqui por Antônio Prado E daqui a pouquinho tamo ali na BRC-16 Que faz um entroncamento com essa aqui, né? Aí vamos sair lá em Vacarias Aqui é uma pista única, ruim de ultrapassagem, pouco movimento, não é muito Tem um desquebradinho nela aí, mas é o caminho mais perto aí que a galera faz aí pra ir pra Caxias, Farroupilha, aqueles lados ali Muita plantação de feijão, milho, gado pra cá Um vejamento bastante produtivo e bonito aqui Você pode ver aí, ó Esses pampos aí, essas pradalinhas Plantação de... Agora me parece ser bastante plantação de feijão Muito feijão por aí, dá de ver Bastante vaca gorda e gado aqui Ah, que bonito aí Tudo verdinho as plantações Isso aqui é uma região da Serra, da Serra, as Cauchas aí Pega aí Vacarias, estado pra cá Nós estamos no alto Do alto do estado do Rio Grande do Sul A região serrana Aproveitar aqui, essa faixinha aqui E ultrapassar esse companheiro aí que tá carregado Tudo vazio Tudo verdinho, tudo bonito Isso aqui é que sustenta o Brasil de pé, hein, galera Comida Ali tem uma plaquinha, ó Vacaria, 29 quilômetros São Marcos 68, que é aqui, ó, pra baixo aqui Só tem caminhão qualificado ali Uma galerinha aí que mora por aí também A gente vai pegar aqui depois de sair da... Da RS... Olha quanta plantação de uva ali, ó Tá feijado de uva As videiras ali, ó Carregadinho É porque é de uva aí, irmãs Nossa... Uva pra cá é mato, viu? Muito bonito pra cá, nossa Gosto de ver essas plantações, assim, sabe? Hoje em dia tem muito equipamento Muito maquinário, né? Preparado pra fazer esse tipo de coisa No meu tempo de roça era tudo praça A gente sofreu na inchada mesmo É pro doutor pequeno, né? Vai dar um contraste, assim Tem umas barraquinhas aí, ó Que se compra tudo aí Vinho Nosso companheiro da firma aí Esse ali é o seguinte O de trás é um bitrem 30 metros Só que aqui não pode rodar bitrem 30 metros O que que eles fazem, então? Ela deixa lá em Correia Pinto Eles separam Daí vem em dois Como ali tem uma filial da... Da empresa nossa ali em Correia Pinto E aí sempre tem um caminhãozinho ali por ali sobrando O que que acontece? Chega lá em Correia Pinto Desengata o 30 metros E vem em dois caminhão trazendo pra cá Pra facilitar Porque aqui não pode passar 30 metros, não E aqueles guardas de vacarinha passou ali E aí fica agarrado Pega muito inseto aí Quando anda pelo interior aí, né? Suja tudo do fita Difícil você ver caminhão Caminhão desajeitado pra cá, hein? Muito difícil O pessoal aqui gosta de caminhão Curte o caminhão A região sul, a região de Santa Catarina Os caminhão deles são muito bem tratados Raramente você acha algum lugar que O pessoal não trata bem O pessoal é muito envolvido no caminhão, né? Família, parente Então daí Já tem esse tratamento aí Que trata Trata melhor os caminhoneiros Dá pra ir lá pro São Marcos Também Pra Caxias Pra Alpilha Vento Mas Ela é muito cheia de curvas Uma curva assim Parece um Uma serpentina Você vai serpenteando Curvas bem fechadas Então você perde muito tempo Porque tem que andar muito vagarinho Olha as fazendas aí, ó Eu acho bonita Essas coisas Bem antigas Velho em Casarão Rapaz, Itapera Então lá Pela CTC Passar pro São Marcos É muito cheia de curvas Muito Sinuosa E aqui Pro Antônio Prado Aqui, ó Que é essa RS-122 Onde é mais Mais tranquilo Não tem Não é tanto cheia de curvas Dá pra rodar tranquilo É a carregada de maçã É a pericolida de maçã Então Tá fervendo Cheia de rolinho Olha Quando eu era moleque Quando eu trabalhava na alça Eu matava Se eu não ia fazer tudo Bolinho de carne Pegava com a faca Ficava tudo Fazia bolinho de carne Temperava Às vezes Deixava os limpas Pegava os ovinhos Aí nós ia brincar Com as meninas Lá As primas Parei Que coisa linda Falar em prima Mandar um beijo Pra minhas primas Ali A Ana Pacheco E a Lúcia Pacheco A Lúcia é a minha prima Mais bonita de todas Viu Mas quando eu era criança Apesar que a gente Não teve muita convivência Quando a gente era criança Com a Lúcia E com a Ana Mas a gente A gente se visitava Porque ele morava pra cá Pra Curitiba E nós morava lá em Santa Catarina Tanto que A primeira Primeira Vez que eu vim pra Curitiba A gente foi na casa deles Na casa Da minha tia Minha falecida tia Minha prima Lúcia E a Ana Tem a Terezinha Tem a Terezinha Tem a Salete A Rosa Tudo minhas primas Tudo jeito da melhor qualidade Da Ana Não é Lúcia É A galera É galera É chão de bola Aí quem eu tava falando A gente pegava aqueles Ovinhos de passarinho Brincava de De comidinha Fazia aqueles Fritavam os ovinhos E caçava Daí reclincava De casinha Com as meninas E tudo Fazia comidinha Daí a gente Ia caçar Matava passarinho Tá ficando chatos Os vídeos Né gente Contando um pouco Muita história O pessoal que é mais É vídeo de Instrucional Né Mas eu já falei Bastante vídeo Tem gente que entra Novo agora Aí na comunidade E Ele quer vídeo Disso Daquilo Mas ele não procurou Ver os outros Vídeos antigos Eu já fiz muito vídeo Instrucional Procura bastante Que vocês vão achar Mas sempre que eu tiver Alguma novidade Que eu achar que É interessante gravar Eu vou fazer Viu Fica tranquilo Aos pouquinhos Vai Porque Tem muita coisa Pra vir pela frente Ixi Vai ficar fazendo vídeo Tem muito tempo Viu Então a gente tem que Diversificando um pouco Aí Pra não ficar muito Muito maçante Aí galera Chegando aqui Na 116 Agora Caxias do Sul Pra cá Via São Marcos Pra direita esquerda Aqui Pra Vacaria Ai Você passou Sem parar Não Eu vi bem lá Fiquei tranquilo Tá tudo Seu controle Isso é até parar Né Preferencial Mas Vem Tem nada Visão Ampla Beleza galera Até depois Um abraço Pra vocês Uma boa noite Tirar o cinto Aqui Pra E aí